Alguém cantando longe Alguém cantando longe Alguém cantando muito Alguém cantando bem Alguém cantando é bom de se ouvir Alguém cantando alguma canção A voz de alguém nessa imensidão A voz de alguém que canta A voz de um certo alguém Que canta como que pra ninguém A voz de alguém quando vem do coração De quem mantém toda a pureza Da natureza Onde não há pecado nem perdão Onde não há pecado nem perdão A voz de alguém que canta A voz de alguém que canta